O que significa esse processo inflamatório dentro da nossa fisiologia? Bem, antes disso, vamos falar sobre a questão da regeneração tessidual. O nosso corpo constantemente é regenerado. A gente precisa o tempo todo estar renovando as células, as células precisam estar se reproduzindo e os tecidos, eles são constantemente reciclados. As células precisam morrer e renascer. Uma célula possui uma programação de morte, você sabia disso? É o que se chama apoptose. Muita gente fala que apoptose é o suicídio celular, não é. Apoptose é uma programação normal de morte da célula. A célula tem um tempo de vida e aí já está programado o tempo em que ela vai morrer. E ela precisa ser substituída por outra célula nova. E com isso, o corpo da gente está constantemente se renovando, todo momento, a todos os dias. À noite, quando você vai dormir, você passa por um processo de regeneração total. Principalmente se você dormir cedo e se você tiver os picos de GH, que é o hormônio do crescimento, quando você dorme com o quarto bem escuro, para poder a melatonina estar bem alta também. Com tudo isso funcionando bem, você vai regenerar bem o teu organismo. E as células vão estar renovadas. Bem, dizem que com sete anos exatos, todas as suas células são trocadas. Ou seja, daqui a sete anos, todas as células que estão aqui comigo agora vão morrer e vão existir outras células novas. Em todo o organismo. Todos os tecidos. Então, é um processo constante. E o nosso corpo, ele está em contato com o meio ambiente. E sofre agressões desse meio ambiente. Agressões de bactérias, de vírus, de fungos. Agressões de toxinas que estão presentes no ar, que estão presentes na água, que estão presentes nos alimentos. É isso aí. Você se alimenta todos os dias, mas, junto com os alimentos que têm coisas muito benéficas para você, vai o pacote das toxinas. E o teu corpo precisa reconhecer essas toxinas e eliminá-las do sistema. Para que elas não prejudiquem o corpo. Toxina é qualquer substância que agride os tecidos do corpo da gente. Que agride as células. Que atrapalhe o funcionamento celular. Prejudicando a membrana celular. Os receptores que estão na membrana. Então, toxina é tudo que te faz mal. E o contrário disso, os néctares são substâncias benéficas, que fazem bem a você. É tão interessante isso, que já fizeram experimentos em que se mostrou que as células se afastam das toxinas. Quando você coloca toxina, a célula tende a se movimentar no sentido contrário. E quando você coloca um néctar, a célula se aproxima do néctar. É interessante isso aí. Então, o corpo da gente pode sofrer a todo momento, agressões de todos os tipos. E quando a gente sofre uma agressão, nosso organismo é tão bem feito. Ele é de uma tecnologia tão avançada. A tecnologia divina, não é? Que quando um tecido é agredido, o nosso corpo tem um poder de auto-regeneração. Ele vai fazer determinadas reações para consertar aquele tecido lesado. Isso acontece quando você, por exemplo, tem uma ferida. Você sofre um corte, por exemplo, na pele. O que vai acontecer? Ele sozinho vai se recuperar. Você não precisa fazer nada para ele se recuperar. Você vai apenas colocar um curativo, limpar a ferida. Você vai ajudar o teu corpo, evitando que bactérias entrem naquela ferida, porque as bactérias podem atrapalhar, a sujeira, as toxinas do meio ambiente podem atrapalhar. Então, você vai proteger e limpar. Mas quem vai regenerar o tecido é o teu próprio corpo, sozinho. E para que haja a regeneração tecidual, é preciso que exista todo o processo da inflamação. Então, a inflamação é algo bom para você. Você pode estar chocado agora. Você pode até sentir. Poxa, o doutor Marco está falando uma coisa que eu sempre ouvi que a inflamação é uma coisa ruim, que a gente tem que tomar um anti-inflamatório. Sim, a inflamação pode ser uma coisa ruim se ela estiver exacerbada no momento de uma crise aguda, de uma emergência. Mas a inflamação, a princípio, é um processo natural, normal e necessário para que haja a regeneração do tecido. Sem inflamação, não existe regeneração. E a inflamação implica em algumas reações do corpo e em alguns sintomas que são desagradáveis. A dor, por exemplo, faz parte da inflamação. O rubor, que é a pele fica... Ou o tecido fica avermelhado, porque há um maior aporte de circulação sanguínea para aquele tecido. O calor, porque como tem mais circulação sanguínea, o tecido esquenta um pouco mais. Certo? E o tumor, que o tecido fica um pouco inchado. Então, são esses quatro elementos da inflamação. E com o processo inflamatório, o que vai acontecer? Vejam como ele é benéfico. Com o processo inflamatório, você vai ter um maior aporte de sangue para aquele tecido que está precisando ser regenerado. E com esse sangue vai... Leucócitos, para proteger o tecido da invasão bacteriana ou de outros micro-organismos. Substâncias para regenerar o tecido. E células que vão promover essa regeneração. Então, é preciso que haja essa vasodilatação e o maior aporte de sangue para aquele tecido para que o corpo possa fazer o conserto daquela ferida. Então, o processo inflamatório é necessário. E a dor? A dor faz com que você proteja o local. Ela tem várias funções. É muito inteligente esse mecanismo fisiológico da natureza. Quando você tem um corte, você vai sentir dor. E sentindo essa dor, o que vai acontecer? Você vai evitar tocar naquela ferida. Você vai evitar que haja uma nova ferida. E você vai proteger mais aquela ferida. Com dor, você vai evitar tocar nos lugares, encostar nos cantos. Você vai proteger. A dor é um mecanismo de proteção daquela ferida que está sendo regenerada ali. Então, a dor é necessária. E a dor também é uma sinalização fisiológica. Para o teu corpo saber que tem uma ferida ali. Então, a dor faz uma sinalização celular e todo o corpo, todo o organismo sabe que ali, naquele momento, é necessário se fazerem várias ações para regenerar o tecido que está ferido. A dor é um processo de sinalização. Então, por exemplo, com a dor, o corpo vai saber que precisa pegar determinadas substâncias em outras células, em outros locais do corpo, ou através do aparelho gastrointestinal para levar para aquele tecido aquela determinada substância para que ela seja usada na reparação das células. Então, é todo um processo intrincado de comunicação celular que a dor faz com que exista. Então, se você tirar simplesmente a dor e tirar simplesmente a inflamação, você vai prejudicar o processo de regeneração tecidual. Então, por exemplo, os anti-inflamatórios não hormonais, que são dos medicamentos piores que existem da medicina tradicional, você toma um anti-inflamatório não hormonal, tem vários exemplos de drogas que eu não vou citar aqui, o que vai acontecer? Você vai atrapalhar o corpo em seu processo de regeneração do tecido. Vai levar mais tempo para que o corpo consiga regenerar aquele tecido ali. Agora, existem casos em que eu, como médico, posso inclusive falar isso, em que é necessária a utilização de anti-inflamatórios mais potentes, como os corticóides, por exemplo, nas emergências médicas, como no estado de asma grave, como em outras reações muito fortes, de inflamações muito intensas, nas quais a pessoa chega no consultório da emergência médica, no hospital, em situação de muito perigo. Então, é necessário usar um anti-inflamatório naquele momento ali. Eu concordo, mas não se deve banalizar o uso dos anti-inflamatórios. Qualquer ferida, qualquer inflamaçãozinha, já tomar um anti-inflamatório. Porque você atrapalha o processo de cura. No máximo, se estiver doendo, toma um analgésico. Porque o analgésico, ele não interfere muito nessa cicatrização, nesse processo de regeneração. O anti-inflamatório, sim, ele vai atrapalhar isso aí. Então, é preciso que você converse com o médico nutrólogo, para você ver se vale a pena realmente fazer o anti-inflamatório. Além do que, ele tem vários efeitos colaterais gravíssimos. A gente sabe. Os anti-inflamatórios não hormonais, eu não estou falando dos corticóides, esses são outros. Eu até prefiro mais os corticóides do que os anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios não hormonais, chamados de AINES, eles agridem a mucosa do estômago. Eles fazem com que haja uma parada na produção do muco protetor. E aí, rapidamente, o ácido começa a atacar e você começa a ter uma gastrite bem rápida. Pode ter até uma úlcera, se usar há muito tempo, os anti-inflamatórios. E, além disso, pode dar problemas renais também. Muita gente sabe disso. Isso é muito divulgado. Então, a inflamação é uma reação positiva que visa a regeneração dos tecidos. Agora, se o teu corpo está cronicamente inflamado, ou seja, está com tudo inflamado no teu corpo, e o obeso é muito assim, as artérias estão inflamadas, as mucosas estão todas inflamadas, o que é que vai acontecer? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que está havendo uma agressão constante, crônica, do teu corpo. Ora, só existe, o corpo só inflama, só existe inflamação, porque houve uma agressão prévia. O teu, a tua pele não está inflamada, mas se você cortar aqui, vai inflamar. Por quê? Porque houve uma agressão. Então, da mesma forma, se você está com os tecidos inflamados, é porque está existindo uma agressão crônica. E essa agressão é feita por bactérias, fungos, vírus e toxinas. Esse é o ponto-chave desse vídeo de hoje. Será que você está inflamado, ou você está sendo agredido? Então, é preciso que a gente foque a nossa atenção, não sobre a inflamação, para tirar a inflamação, mas sim sobre a agressão, para tirar a agressão. Há muita gente que fala, nossa, os problemas cardiovasculares, são os resultados de inflamação crônica, que cursa durante muito tempo. Sim, mas o problema é a inflamação, ou o problema é a agressão que o tecido está sofrendo? Pense sobre isso. Se você tirar simplesmente a inflamação, você vai estar tirando o sintoma, e não a causa. A causa da inflamação é a agressão. E o que é que agride o nosso corpo? Toxina. E de onde é que vêm as toxinas? Da alimentação. Essa é a questão básica. A grande maioria das pessoas está intoxicada por substâncias, por venenos, por toxinas. E essa intoxicação é diária. E o nosso sangue carrega essas toxinas para vários tecidos, e esses tecidos são agredidos constantemente, diariamente, e estão constantemente inflamados. E não é a inflamação que vai provocar a doença, mas essa agressão, é ela que a gente tem que combater, e não a inflamação. Porque se você parar de agredir, a inflamação vai diminuir, vai desaparecer. Essa é a questão fundamental. Muitos cardiologistas, cientistas falam que o infarto do AVC é o produto da inflamação crônica do endotélio vascular. Sim, mas quem foi que agrediu o endotélio vascular para ele estar inflamado? Essa é a questão. Não é a inflamação que a gente tem que combater, é a agressão que tem que parar. E é esse o tema desse vídeo de hoje, é isso que a gente vai falar aqui agora. O mundo está poluído. As águas dos mares estão cheias de metais pesados. Dos rios, principalmente. Peixe de rio está tudo contaminado com chumbo, com mercúrio. O ar está poluído. Ora, os carros, eles se movem com o combustível fóssil, que é a gasolina. Na grande maioria das cidades, o consumo é de gasolina. E a gasolina queima. E a queima da gasolina, ela é inodora. Ou seja, você não sente cheiro de nada. Mas as grandes cidades estão cheias, o ar está todo poluído de gasolina queimada. E você está absorvendo isso todos os dias. As águas estão todas contaminadas. De agrotóxicos, acredite se quiser. Os mananciais, eles estão todos contaminados. Dos agrotóxicos que são colocados, e vão para o lençol freático. E contaminam todos os fluxos pluviais. Até os alimentos orgânicos, que teoricamente não deveriam ter agrotóxicos, contém traços de agrotóxicos. Por quê? O camarada está ali na sua fazenda, muito bonitinho lá, plantando sem agrotóxico, com certificado de orgânico, fazendo tudo certinho. Mas da sua cerca para lá, tem outra fazenda que pulveriza agrotóxico, vai para o lençol freático e contamina a cultura daquela pessoa que está fazendo tudo certinho. Inclusive, tem mecanismos de defesa para isso. Já estão fazendo nas cercas para poder evitar essa passagem dos venenos pelo lençol freático. Então, está tudo contaminado. O mundo, o planeta está cheio de toxinas. Os xenobióticos que estão presentes na água, na água mineral que fica em recipientes plásticos, é uma coisa terrível. Então, está tudo contaminado. E você está absorvendo isso todos os dias. Isso está agredindo as suas células todos os dias. Outro detalhe. A alimentação crudívora seria, em teoria, a mais importante e a que todo mundo deveria fazer. Nós não fomos feitos para consumir alimento cozido, frito, torrado, assado, queimado. Certo? No mínimo, você deve consumir 50% dos alimentos durante o dia crues e, de preferência, orgânicos. Mas, a grande maioria das pessoas consome os alimentos, praticamente todos os alimentos que ela consome são cozidos, torrados, fritos, assados. E, quando você cozinha o alimento, quando você coloca aquele alimento em contato com o fogo, o que é que vai acontecer? Você vai produzir toxinas com essa queima. Você vai destruir várias moléculas e transformá-las em toxinas. Alguns néctares que existiam antes transformam-se em toxinas. A cozinha pode terminar sendo uma fábrica de toxinas. Então, alimentos cozidos, alimentos fritos, alimentos torrados contêm muitas toxinas. E você está consumindo isso todos os dias. Isso está indo para a tua corrente sanguínea e está indo para as tuas células e agride as tuas células todos os dias, gerando inflamação. A inflamação é uma reação de defesa para a regeneração dessas células. E isso é crônico. E isso é que é o grande problema que faz com que você fique doente. E quais seriam os principais tóxicos que agridem as mucosas internas, as células do corpo da gente? Vamos falar sobre elas agora. A primeira delas, o glúten. O glúten, que é a proteína presente no trigo. Então, todos os derivados do trigo, como pão, macarrão, todas as massas em geral, que são feitas com farinha branca ou integral, possuem o glúten, que é a proteína do trigo. E essa proteína do trigo, a gente não consegue digerir lá. A gente não tem as enzimas necessárias para digerir essa proteína bem. Então, a gente tem dificuldade para digerir essas proteínas. E, além disso, essas proteínas, elas foram geneticamente modificadas. Porque o trigo de hoje não é igual ao trigo de muitos, muitos anos atrás, de centenas de anos atrás. E esse é o mais grave problema. O trigo, o que contém o glúten, inclusive, as massas integrais contém mais glúten ainda. Certo? Você consome isso e esse glúten não vai ser digerido. Essa proteína vai entrar inteira pela tua corrente sanguínea e vai ser uma toxina. Uma toxina que vai agredir os tecidos, agredir as células e prejudicar você. Agride as células dos neurônios, agride a mucosa do estômago, do intestino. Para você ter uma ideia, há uma destruição de toda a configuração anatômica da mucosa do intestino com o glúten. Pela reação que ocorre entre os anticorpos e o glúten. Então, o glúten destrói, ele ataca a mucosa de todo o intestino, desde o estômago até o intestino grosso. Provocando a inflamação crônica do intestino. Então, é a inflamação que é o problema? Ou é o agressor que está agredindo a mucosa que é o problema? Então, o cara tem uma inflamação crônica no intestino, uma doença de Crohn. O cara tem o síndrome do intestino irritável. Por que o intestino está irritado? Por que a mucosa está inflamada? Porque ela está sendo agredida. E mucosa agredida inflama para se regenerar. Ainda bem que inflama. Porque se não inflamar, vai se destruir. A inflamação é necessária para a regeneração. Já falei isso aí hoje no vídeo. Então, o glúten é que é o problema. Já tive uma paciente no consultório que chegou há dois meses atrás e falou Doutor, eu não tenho mais retocolite ulcerativa. Depois que deixei o glúten e fiquei curada. Outras pessoas com síndrome do intestino irritável e com inflamação crônica do intestino ficaram totalmente curadas depois que tiraram o glúten da alimentação. Muitas pessoas comem glúten logo depois de passarem dois anos sem comer glúten. Comem o glúten e terminam tendo uma diarreia no mesmo dia. algumas horas depois. Por quê? Essa diarreia é o resultado da agressão que o glúten fez sobre a mucosa. Então, glúten é o primeiro veneno que você deve retirar se você quer deixar de ser um inflamado crônico. Os agrotóxicos. Ora, você não se livra totalmente deles, mas o ideal é que você tenha a menor quantidade possível deles. Comer alimentos orgânicos, de preferência certificados, o máximo possível. se você não consegue consumir 100% dos alimentos que você consome orgânicos, tente o máximo possível. Porque isso vai ser importante, evitar os agrotóxicos. Agrotóxicos são toxinas potentes que entram no teu corpo e vão agredir os tecidos. E o primeiro tecido que sofre muito com isso é o fígado, minha gente, que é a linha de frente que vai tentar proteger as outras células. Quando ele já esgota a sua possibilidade de proteção e quando a intoxicação é grande demais é que passa lá para os outros tecidos para destruir os outros tecidos. Então, quem primeiro está inflamado é o teu fígado. Então, vamos começar a cortar essa inflamação retirando essas toxinas da alimentação. Os xenobióticos são substâncias parecidas com estrogênio que tem uma função parecida com estrogênio e entopem os receptores das membranas celulares prejudicando a ação de determinadas substâncias e hormônios importantes dentro do corpo da gente. Os xenobióticos estão presentes na água contaminada pelo plástico e em tudo que foi envolvido por plásticos. O plástico libera os xenobióticos dentre eles o principal bisfenol A quando há o calor sobre esse plástico. Então, se você colocar, por exemplo, um alimento no micro-ondas com um recipiente plástico ele vai liberar um monte de toxinas inclusive os xenobióticos e você vai ter problemas inclusive na questão dos hormônios da ação hormonal dentro do teu corpo. Porque os xenobióticos vão atrapalhar a ação da testosterona por exemplo e podem dar problemas sérios porque eles têm uma ação parecida com o estrogênio e podem alterar por exemplo o ciclo menstrual da mulher podem alterar e dar outros problemas graves como cistos no ovário etc. Então, é preciso evitar esses alimentos que vêm com plástico. Tire o plástico da tua vida não coloca alimento envolvido em plástico em vez de usar um insufilme bota outra coisa para guardar bota vidro para guardar compre potes de vidro em vez de potes de plástico porque o plástico vai soltar xenobióticos e a água mineral é outro problema porque a água mineral vem no caminhão e vai passar muitos dias às vezes levando o sol esquentando e esse esquentar da água termina fazendo ela liberar dentro da água mineral o xenobiótico aquela agulha com gosto de plástico é a pior que tem não tome ela está se contaminando e o xenobiótico são toxinas toxinas agridem tecidos toxinas prejudicam o funcionamento celular e vão gerar inflamação outra toxina terrível é o glutamato monossódico presente em vários temperos aqueles temperos prontos que você compra em supermercado eles têm glutamato e não só aqueles temperos grande parte quase 95% dos produtos industrializados usam o glutamato monossódico porque ele realça o sabor ele faz você sentir o sabor dos alimentos de uma maneira muito prazerosa ele dá muita vontade de comer e ele é uma toxina potente ele é uma excitotoxina ele vai entrar no teu corpo e vai agredir as células agredir os tecidos e vai excitar os tecidos tanto a nível do sistema nervoso central quanto o pâncreas produzindo um pico de insulina então ele excita as células beta das heliotas de Langerhans do pâncreas e vão produzir mais insulina do que precisava ou seja o glutamato monossódico além de inflamar você vai engordar você e é por isso que as pessoas ficam obesas porque essa agressão constante de muitas toxinas durante todos os dias faz com que você tenda a aumentar o tecido adiposo para poder fazer frente a tudo isso porque é o tecido adiposo que produz as substâncias inflamatórias que vão ser necessárias para que você possa regenerar os tecidos então você vai precisar de mais tecido adiposo é um dos motivos certo? para você ficar obeso não é só porque você come muito não a obesidade está muito ligada à intoxicação crônica então é preciso desintoxicar para que você possa desinflamar e assim você possa emagrecer de verdade definitivamente outra substância terrível que é uma toxina muito ruim para a saúde da gente é o açúcar branco refinado que sofreu um processamento na indústria e por isso se transformou em uma toxina a glicose presente no açúcar e a frutose presente no açúcar refinado aquele açúcar branco aquele açúcar cristal são glicoses e frutoses destruídas danificadas que deixam de ser néctares e se transformam em toxinas então a glicose tóxica e a frutose tóxica do açúcar branco refinado é exatamente a frutose que intoxica o fígado produz estetose hepática vai agredir os tecidos agride a mucosa íntima do endotelio vascular fazendo com que você possa ter problemas destrói membrana celular mitocôndria fazendo com que você fique com fadiga crônica ora essa glicose tóxica ela entra na célula pela ação da insulina e vai agredir a célula por dentro imagine essa é a causa real da diabetes mellitus a célula para se defender ela promove essa reação de dessensibilização à insulina de resistência à insulina para evitar que mais glicose tóxica entre porque ela está morrendo por dentro a glicose entra e vai destruindo as estruturas da célula as organelas celulares dentro da célula essa glicose tóxica que é diferente da glicose das plantas das frutas que são uma glicose que é boa que faz bem a saúde que é um néctar é completamente diferente não compare a glicose de uma fruta de uma banana de uma maçã com a glicose de um açúcar branco refinado são diferentes houve uma transformação aí a molécula se alterou não é a mesma molécula essa é a grande verdade faça uma experiência coloque açúcar branco se você tiver algum problema de sensibilidade nos dentes ou tiver com a gengiva inflamada ou tiver com alguma cárie coloque açúcar branco para você ver como dói ele já começa a agredir o tecido aqui na boca então açúcar branco refinado agride os tecidos mata a célula destrói a membrana é um agente oxidante destruidor que deve ser evitado a todo custo e o pior é que nós temos uma cultura do açúcar o açúcar é o elemento agressor a toxina que inflama os tecidos quem come muito açúcar está totalmente inflamado outro veneno terrível é a gordura trans a gordura trans é a gordura vegetal hidrogenada que passou por um processo de hidrogenização margarinas e óleos refinados óleo de soja girassol canola essa gordura trans é um tóxico terrível que agride as células e agride a mucosa interna do endotélio vascular dos vasos sanguíneos endotélio essa mucosa íntima vai sendo atacada constantemente todos os dias por essa gordura trans e inflama e essa é a causa dos problemas cardiovasculares essa deterioração da parede interna das artérias que vai se fragilizando que vai ficando totalmente danificada ao ponto de ter que o corpo fazer uma placa de proteção que é a placa de ateroma para tentar evitar que esse vaso rompa e essa placa no futuro termina crescendo demais e obstruindo a artéria e provocando um infarto ou o AVC provoca um infarto se a artéria for a coronária do coração e provoca o AVC se for a artéria cerebral média ou uma artéria do cérebro então gordura trans é causador não é a única causa gente escute aqui mas é uma das causas do infarto agudo do miocárdio e das doenças cardiovasculares que são provocadas por essa obstrução da placa de ateroma então esse é mais um veneno que provoca inflamação outro veneno que é muito importante que as pessoas muita gente não conhece é a acroleína a acroleína é produzida quando você frita batata por exemplo batata frita e quando você faz outras frituras também você cria a acroleína que é um veneno perigoso a acroleína facilita a mutação genética que faz o câncer que faz a célula virar uma célula cancerosa é isso que ela faz somente ela ajuda na proliferação do câncer então é uma substância que pode ajudar você não com um dia dois dias com um mês com um ano mas com vários anos comendo fritura todos os dias você fica um sério candidato a ter um câncer por conta da acroleína então é outro veneno que agride as células e que provoca inflamação crônica então evitar comer a batata frita coloque ela no forno que não vai ter acroleína e outra substância também venenosa tóxica você pode procurar faça uma pesquisa aí na internet os compostos de glicação avançada em inglês a sigla é AGE apóstolo S os AGEs esses AGEs eles são tóxicos poderosos venenos produzidos na hora que você frita qualquer coisa quando você frita um hambúrguer quando você frita uma batata frita a batata frita tem muito AGE o nosso próprio corpo produz AGE então é um problema porque você já tem as toxinas que são produzidas pelo próprio organismo e você tem que lidar e eliminar e você ainda fica colocando de fora para dentro é muita agressão para o corpo ele tem que estar inflamado mesmo para reagir para se regenerar infelizmente isso não se divulga muito é preciso a gente ir na causa das doenças a gente não tem que tirar a inflamação a gente tem que tirar é a agressão parar de comer essas porcarias tomar consciência de que o que a gente coloca para dentro do nosso corpo é muito importante para a nossa saúde comer é a coisa mais importante para a saúde comer bem é o passaporte para a boa saúde isso é muito importante tome consciência disso agora esses AGEs são combinação entre proteínas e alguns carboidratos que formam compostos tóxicos eles agridem as células desde o momento que entram no corpo da gente inclusive agridem também essa mucosa interna o endotério vascular das artérias esse revestimento interno das artérias é também agredido pelos AGEs pelos compostos de migração avançada é também mais um dos causadores do infarto você já deve ter ouvido falar que fritura provoca infarto mas não é pela gordura não quem ataca a mucosa íntima do endotério vascular são os AGEs que são produzidos as toxinas e não é a gordura AGE não é gordura certo? AGE é toxina portanto são essas substâncias todas que estão aqui que fazem você estar inflamado além disso a ação de bactérias de fungos de parasitas se você tiver com o teu sistema imunológico baixo você também vai estar inflamado porque as bactérias vão também atuar e os parasitas também vão atuar para inflamar você o mais importante nessa questão da inflamação são esses alimentos tóxicos que você consome todos os dias então qual seria a solução para isso? você trocar a história você mudar a história você trocar de alimento então vamos deixar de comer alimentos venenosos e vamos começar a comer alimentos virtuosos alimentos cheios de néctares o nécta é uma substância que é o contrário da toxina a toxina faz mal mata agride o nécta faz bem cura revitaliza então a gente tem que se encher de néctares parar de comer batata frita hambúrguer e coisa frita todos os dias tirar o glutamato o açúcar gordura trans os agrotóxicos e começar a comer muitas frutas e verduras orgânicas e cruas porque elas vão estar ricas nesses néctares que vão fazer o efeito contrário começar a regenerar mais facilmente os tecidos e a inflamação começa a baixar você começa a deixar de ser um inflamado crônico ele começa a deixar de ser um obeso também porque a obesidade está muito relacionada com a inflamação o corpo produz mais células adiposas e mais tecido adiposo para dar conta da regeneração de tanto tecido lesado a obesidade é uma forma de você sobreviver é uma defesa mas que também gera várias consequências graves então o ideal é você tratar a causa por isso que muita gente não consegue se livrar da obesidade porque não está trabalhando a intoxicação crônica o obeso precisa em primeiro lugar desintoxicar para se curar quando o corpo perceber que não está precisando mais inflamar tanto ele começa a eliminar paulatinamente todo o tecido adiposo e isso não vai depender do que você come não em termos de calorias mas em termos de toxina se você continuar comendo toxina ele vai perceber isso e vai dizer não vou mais emagrecer vou engordar mais então essa é a questão se encher de néctares comer muitas frutas as frutas são maravilhosas o mel de abelha contém mais de 70 néctares diferentes que fazem bem para você imagina isso o mel de abelha contém 70 néctares diferentes que fazem bem para todo o corpo que saem fazendo bem desde que entra até quando sai várias substâncias que estão presentes nas verduras são maravilhosas os brotos as sementes germinadas tem tanto néctares que você nem imagina você comer uma melancia a melancia está cheia de flavonoides tem o licopeno que é um antioxidante fantástico tem substâncias que a gente nem descobriu ainda então gente frutas e verduras orgânicas e cruas eis o segredo para você reverter toda essa questão tá essa é a mensagem de hoje lembra bem você está inflamado ou você está sendo agredido essa é a questão fundamental e essa agressão a gente pode parar depende de você depende de você tomar consciência e mudar a sua alimentação ok essa mensagem é muito importante eu considero esse vídeo um dos mais importantes do meu canal fico muito feliz em você ter chegado até aqui se você está me escutando agora que você chegou nesse longo vídeo até aqui escutou ele todo é um vídeo aula tá fico muito feliz em poder compartilhar com você esse conhecimento você é muito bem-vindo aqui no canal faz o teu comentário faz a tua pergunta aí embaixo se você tiver alguma dúvida faz que eu vou tentar responder então eu vou tentar responder na medida do possível tá bom fico muito feliz em estar com você aqui agora agradeço muito a sua atenção e desejo que o papai do céu possa te abençoar com muita paz amor e saúde um grande abraço para você